Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho. Olá pessoal, a Palavra de Deus diz aqui na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim a Palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, é preciso que a gente venha convencer a nos converter, ou seja, convencer a mim mesmo que sou pecador. Eu preciso entender isso aqui. Se eu não entender que sou errado, como é que eu me conserto? Não, eu acho que estou certo e nunca vou atrás do certo. Então, eu tenho que me convencer que sou pecador e preciso me livrar desse pecado. E achar como? O que fazer para me livrar desse pecado? Então, versículo 9 diz, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso aí. Então, a única maneira é confessar os pecados. É você verdadeiramente, você se convencer que é pecador e se arrepender desse pecado. O que é se arrepender? Mudar de direção. É você se converter, mudar a direção, né? É você dizer que precisa ser perdoado, precisa se livrar disso aí, dessa condenação. E você buscar no Senhor Jesus, que ele é fiel para purificar os seus pecados. Ele tem esse poder de afastar o mal que te convence, o mal que te incita a pecar, que te ajuda, te dá oportunidade de pecado. Então, ele afasta isso aí de você e te dá uma nova vida, uma nova visão, uma nova direção. Um desejo, né? De fazer a vontade de Deus, uma alegria, entra no teu coração. Isso é a verdade, né? E precisamos pedir isso aí. Como diz o salmista, Senhor, torna a me dar a alegria da tua salvação. Então, um coração puro, um espírito reto, um espírito voluntário. É exatamente isso as palavras do salmista David. É isso aí. Nós precisamos reconhecer isso. Que somos errados e que precisamos ser perdoados. Mas ter uma maneira correta é buscando naquele que é fiel e que é poderoso para nos purificar de toda injustiça. É isso aí que Deus abençoe. Nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e vai continuar fazendo pela tua bondade e fidelidade para conosco. Abençoa a cada um que nos assistiu nesse momento. É no nome de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Palavra da Verdade com o missionário Ramalho.